A de Semensate, a Vaia foi pesada com o Marquinhos Gabriel, hein? Boa tarde. Boa tarde, João Paulo Mestre. Não se discute que o Marquinhos Gabriel já foi um jogador de altíssimo nível e que se ele voltar a performar próximo do que ele já foi, ele vai ser útil ao Cristiano. Mas tem uma regra básica que vale para o futebol, vale para a gente também, né? Que às vezes passa uma fase ruim, é normal. Quando a fase não está boa, tu faz o mais simples possível, né? Você como apresentador aqui acredita que você não tente falar as palavras mais difíceis. Fala as mais fáceis. E assim sucessivamente. Então o que o Marquinhos Gabriel fez, eu estou numa má fase, mas eu vou meter no meio das pernas do jogador do Fluminense de três dedos para mostrar que eu sou o camisa 10 do time. Só que aí o cara interceptou, roubou a bola e foi para lá. E saiu o gol. Então aquela história, faz o simplesinho, o arroz com feijão. Marquinhos Gabriel, vou dizer o seguinte, não foi por ontem, por aquele lance pontual que o torcedor do Criciúma vaiou, Marquinhos Gabriel. Por que o torcedor do Criciúma vaiou, Marquinhos Gabriel? Porque ele foi contratado, aliás, ele foi trazido de volta. Um grande esforço que o Criciúma fez e qualquer um faria naquele momento, pela ótima impressão que ele deixou na primeira passagem. E o Marquinhos Gabriel reestreou com a camisa do Criciúma no jogo contra o Coritiba lá na Copa do Brasil em março do ano passado e fez um partidaço. E foi o último grande jogo que ele fez de 90 minutos. Estou falando em março do ano passado. Então ele vem carregando, machuca, depois volta, não consegue jogar. É só que agora ele foi decisivo no resultado. Éder em campo, Marquinhos Gabriel em campo e Trauco em campo. O Criciúma perdeu muita intensidade, foi dando espaços para o Fluminense. E o Fluminense foi aproveitando esses espaços e não tivesse tido, Gustavo, uma ótima atuação. O resultado poderia até ter sido pior. O resultado ali, de 90 minutos. Porque o resultado na rodada foi bom. E eu vou explicar por quê. Porque a gente tem a tabela de classificação. E é simples explicar. Por que o Criciúma conquistou um... A rodada lhe favoreceu apesar do empate. Eu sei que você está com... Ganhando o jogo até 44, segundo tempo, fica aquele gostinho amargo, né, João? Tá. Mas vamos lá. O Fluminense, que foi adversário do Criciúma, empatou. Então ele fez um ponto igual ao Criciúma. O Atlético-Goianiense perdeu para o Palmeiras. Tem 11 pontos. Ficou nos 11. O Grêmio perdeu o jogo para o Cruzeiro. Ficou com 11. O Corinthians perdeu para o Vasco. Ficou com 12. Esse jogo do Cuiabá foi adiado. O Vitória perdeu. Aí chegamos no Criciúma. Como é que foi melhor, Renato? Sim, o Criciúma tinha 16 e quem abria a zona de rebaixamento tinha 12 antes da rodada começar. O Criciúma tem 17 e quem abre a zona de rebaixamento tem 12. Então você tinha 4 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Agora você tem 5. Claro. Ah, Renato, você poderia ter 7. A rodada poderia ter sido excepcional. Todo mundo do G4 perde, porque aí o Criciúma teria ganho o Fluminense. E você abre 7 pontos com 2 jogos a menos. Eu sei que tem uma preocupação do torcedor do Criciúma, João, porque o Criciúma sai para Corinthians e depois para Flamengo. Só que este Corinthians aqui hoje joga menos do que o Criciúma. Então é possível o Criciúma voltar com resultado positivo. Contra o Flamengo, a parada é mais difícil. Mas se você pegar os últimos jogos do Flamengo, os últimos dois, é empate em casa com o Cuiabá e derrota em casa para o Fortaleza. Então não tem time imbatível no campeonato brasileiro da Série A. Existem as diferenças, existem os orçamentos grandes e tudo mais. Mas não existe uma distância técnica entre os times. Claro, o Flamengo, o Palmeiras, times que tem jogadores em seleções da Copa América disputando final, as finais, eles vão se reforçar agora. E estão se reforçando com a abertura de janela. E o Criciúma precisa se movimentar. Aliás, está saindo um jogador do Criciúma. O Baltazar Bárcia está se despedindo. Me chamou a atenção ontem quando o Cláudio Tenkat disse em entrevista coletiva vocês vão ver o que vai acontecer com o Bárcia. E aí eu olhei a relação do banco de reservas e o Bárcia estava no banco de reservas. E eu ontem falei na transmissão do jogo, olha, aconteceu alguma coisa no banco de reservas. Porque se a indisposição fosse anterior, ele não levava o jogador para o banco. Aí hoje o que aconteceu? E aí eu acho que o Criciúma está coberto de razão. O Baltazar Bárcia foi chamado pelo auxiliar técnico do Tenkat para aquecer. Porque seria uma possibilidade de entrada no lugar do Claudinho. E se negou. E aí somados a atos de indisciplina, acabou o ciclo do Baltazar Bárcia. A psicóloga já conversou com ele, porque ele quis voltar para a Argentina. Ele é uruguaio, mas é do independente da Argentina. Só que quando chega nesse estágio, né, João? O que o Criciúma não pode perder é a união de grupo. Que sempre foi muito forte. A base desse time aí jogou a Série C do Campeonato Brasileiro. E hoje está na Série A. Rodrigo, Felipe Matheus, Gustavo, Claudinho. Essa turma está desde a Série C. Tem Kátia e tudo mais. Então não pode vir ninguém e estragar esse ambiente. Acho que o Criciúma acerta. Até porque, tecnicamente, pouco acrescentou. Quando eu era garoto, a gente brincava com ele. Que tinha um filme, A Volta dos Que Não Foram. No caso do Bárcia, é a ida de quem não veio. Isso, exatamente. Ele está partindo sem ter chegado. Sem nunca ter dito por que chegou aqui no Criciúma. O Bárcia é aquele jogador que vai passar alguns anos. Você vai estar com alguns amigos. Pô, você é de Criciúma. Pô, teve um argentino conterrâneo meu que jogou lá. Você vai falar quem? Ele vai falar o Bárcia. Bárcia? Jogou quando? Não me lembro desse jogador. Que é aquelas passagens discretas, né? Os caras falam. O Paulo Baier é meu amigo. Jogou lá no Criciúma. Você vai dizer. Pô, o Paulo Baier. O Paulo Baier fez isso. Fez aquilo. Fez aquele outro. Então, o Bárcia, como você disse, é a volta dos que não foram. Valeu, Renato. Vamos deixar campo aberto agora para o nosso Ney Lopes chegando no pedaço.